O DJ TK é um cara sem limite É um cara sem limite E aí DJ Guida Zé, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Inimigas de fim de baile Sempre quer resenha Fazer sacanagem Gosta do problema Brota no bailão, se encanta Caspe essa por alto Vai jogando a voz Sarrando em bandido a mar Vai jogando a voz Sarrando em bandido a mar Vai jogando a voz Sarrando em bandido a mar E aí Hoje é mó dançada Caspirante Vai E transar no pico Que ela dança E aí Hoje é mó dançada Caspirante E transar no pico Que ela dança Então vai no chão, bandida Já que eu sou teu preferido Me feitiça com essa bunda Que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento Que eu não sou de guarda-rancor Mas eu vou ser violento Dando tapa só no teu pico Então vai no chão, bandida Já que eu sou teu preferido Me feitiça com essa bunda Que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento Que eu não sou de guarda-rancor Mas eu vou ser violento Dando tapa só no teu pico Que eu não sou de guarda-rancor Gente, digna-se, ó Tá vagabundo vendo, hein? Que show Inimigas de fim de baile Sempre quer resenha Fazer sacanagem Gosta do problema Brota no bailão Se encanta Caspe essa por alto Vai jogando a voz E aí, hoje é uma tosada com as piranha Então vai no chão, bandida Já que eu sou teu preferido Me feitiça com essa bunda Que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento Que eu não sou de guarda-rancor Mas eu vou ser violento Dando tapa só no teu pico Então vai no chão, bandida Já que eu sou teu preferido Me feitiça com essa bunda Que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento Que eu não sou de guarda-rancor Mas eu vou ser violento Dando tapa só no teu pico Mas eu vou ser violento Dando tapa só no teu pico Mas eu vou ser violento Dando tapa só no teu pico Tchau, tchau